No canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli e eu encontrei a loja das guitarras. Eu não prometi vocês de bandas de forró, dos cantores do Norte e Nordeste que a gente ia achar as guitarras. Tá aqui, a loja fica localizada no Shopping, Paris. O nome da loja é esse, Star Company. E vocês venham comigo, porque eu vou mostrar tudo. Agora, claro, muita coisa diferente e vocês vão encontrar de tudo. Estamos entrando na loja, eu vou direto no setor que meu amigo pediu. Mas vou pedindo para vocês, deixa o like, compartilha o vídeo. Por favor, deixa esse joinha, conto com vocês na divulgação do canal. É um canal juntos e misturado. Já estão aqui atrás de mim as preciosidades. E falo já, Glauber, calma Glauber. Calma Glauber Rios. E os amigos aí, forrozeiro, vai chegar muita guitarra na loja e vou divulgar tudo. O nome da loja se chama Star Company. Não esqueçam esse nome. Star Company. Onde vocês vão encontrar também as melhores marcas de guitarra. Que eu não conheço, mas eu já falei com o proprietário que tem uma vermelha ali. Que é top de linha. E vocês vão encontrar aqui, vocês vão procurar no Shopping Paris. Vou deixar nas descrições o contato da loja. Mas vamos logo passando o preço para vocês. Mas não deixem de se inscrever no canal Loja em Foz, hein galera. Eu vou começar logo por essa daqui que é 130 dólares. Essa guitarra preta está 130 dólares. Essa azul. Essa aqui da ponta preta está 250 dólares. Essa azul. Olha que azul linda, Glauber. Olha que guitarra linda. Essa azul está saindo por 150 dólares. Agora, vamos mostrar a mais cara. Olha, Glauber Rios. A mais cara é essa vermelha, olha. 400 dólares. Dos melhores fabricantes de guitarra, olha. Olha que coisa linda, olha. Olha. Eu vou mostrando para vocês em detalhe as guitarras, olha. Vou mostrar os detalhes. Que vocês querem saber os detalhes das guitarras. Olha, essa aqui é a de 130. Olha que linda também. Mas não deixa de ser linda. Não é porque é 130 dólares que não é bonita, não. Porque aqui as guitarras são todas lindas. E vai chegar uma quantidade grande de guitarra. Vou pedir para o proprietário, é claro, né. Ver se ele deixa a gente fazer um outro vídeo quando chegar as novas guitarras. Mas olha só. Vocês mandem os músicos para aqui para o Shopping Paris. Venham comprar, olha. Tem um saque sanfone, olha. Quanto é que está os saques? 600 dólares. Olha, os saques, olha. 600 dólares, olha. Um saque profissional Yamaha. 600 dólares. Olha que coisa linda. Quanto é que está a sanfona, moço? 550. 550, olha. A sanfona. Não é bonita, não? 550 dólares, olha. Muito bonita. E aqui vocês vão encontrar também os violões. A partir de 50 dólares, olha. Para quem gosta de violão, olha. Tem vários modelos de vários segmentos. Olha que coisa linda. Não é bonito, né? Olha, as meninas que gostam de cantar a música sertaneja no violão, olha. Violão rosa, olha. Para as meninas. E aqui também ele tem uma quantidade grande dessas motos elétricas, né, que a gente chama. Olha só essa, que coisa mais linda. Essa é muito linda. Quanto é que está essa, que laranja grandona? Eu vou perguntar para ele, para vocês. Quanto é essa grandona? Olha só que coisa linda. Gente. O senhor sabe, moço? Quanto é aquela ali? Quanto é essa? Está mil e quinhentos dólares. Mil e quinhentos dólares essa. Muito linda, ó. Mil e quinhentos dólares essa aqui. Olha, seu Cid, que coisa linda, seu Cid. É linda, não é não? Olha a sanfona Glauber Rios. Olha que coisa linda, sanfona. Meninos que gostam de sanfona. Sanfona aqui é a partir de quinhentos dólares. Muito bom, né, o preço. E também tem muitos, ó. Muitas. Ó, essa aqui é mil e quinhentos dólares. Essa é linda, né? Quanto é esse verde? Triciclo, moço. Triciclo, mil e quinhentos dólares. Quanto? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos dólares também, ó. Aqui a média é mil e quinhentos dólares, mil e quatrocentos. Vocês entrem em contato. Quem gosta também de fazer DJ, precisa de iluminação, jogo de luz, ó. Eles também têm uma grande gama de jogo de luz, raio laser. Eu vi ali que eles também têm as caixas de som, ó. As torres de som, ó. Observe que coisa linda. Ó os equipamentos de luz. Tudo de boa qualidade. Olha que coisa linda, ó. É muito lindo, ó. Eles têm as mesas de som. Glauber Rios fala para os pessoal das bandas de forró que eles vão encontrar aqui, ó. Da marca Yamaha, ó. Uma marca clássica. Uma das melhores que tem. A top de linha, ó. Yamaha. Olha aqui. Vocês vão encontrar tudo. Tudo. Mesa de som, caixa de som, pedestal. Tudo para banda, tudo para show. Divulguem, Glauber. Eu vou puxar a sua orelha. Porque se você não divulgar, eu não retorno na loja para mostrar as outras guitarras que ele me prometeu que vai chegar um monte, ó. De coisa boa semana que vem. Então eu estou mostrando por cima porque eu me comprometi com vocês mostrar uma loja com guitarra. Era o desafio do canal. Mas a semana que vem, quando chegar, que ele me comunicar que chegar o material com as guitarras novas, com nova tabela de preço, com tudo em dia, eu trago. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber algum produto da loja dele, manda na descrição porque quando eu vier aqui, eu pergunto. Mas eu vou mostrar por cima, vocês que entendem de som, de show, né? Vocês já sabem, ó. É isso aqui que ele tem. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu venho direto na loja e tirar esclarecimento com ele para saber os preços, tá bom? Sejam bem-vindos ao canal Nós em Foz. Deixe esse like, compartilhe o vídeo. E é nós em Foz. Tchau. E eu conto com vocês, deixando esse like, hein? Tchau.